E a espada do ano ali? Ah que doideira mesmo! Aí elas ficam protegendo o bagulho Joga um suga suga ali ó E joga um suga suga Joga um suquinho Tem porra meu ali Eu vou ficar ligeiro aqui se passa algum lugar escondido no meio do caminho Ih, até uma espalda do Markito aqui Caralho Não tem arco Não tem arco não Não tem não Nossa, mas tem bicho pra caralho Não tem arco Não vai Vem cá velho Vem cá velho Opa, esse filho, eu não quero que eu já trai a porra dos babacos, tão olhando né? Desarmou, me desarmou, me desarmou, me desarmou, me desarmou, alguém bateu! Pior, já foi, então tá sim, aí até não foda-se! Pô! Ah, desviou! Opa! 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 Os bichos, não deixa eles nem atacar! Ah, tem mais bichos aqui! Tem mais bichos! Pachorrinha! Olha os meus amiguinhos ali que ficam gritando! Certo! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Não é bom, né? Os caras estão no meio de um culto aqui, olha Ali não dá pra ir Eu não consigo usar o negócio aqui, olha Ui, tem um bicho ali, mano Calma Leve Eu não consigo usar o negócio aqui Ui, morreu, foda-se Pedra de Forja Pedra de Forja Pedra de Forja Pedra de Forja Ai, será que ali tem só isso ali mesmo? Ah, ali em cima deve dar pra subir por aqui, né? Deixa eu pegar um item aqui Aí é, dá pra subir Ah, me controlando é sozinho Ah, que lei mó Ai, caiu Não, errei simplesmente todas as espadas Ai, bicho não morreu Não morreu Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe E eu ganho os pontos, olha E eu ganho os pontos, olha E eu ganho os pontos, olha Hum, vamos descer ele, então Vou passar safe aqui Pronto, resolvido, resolvido Remédio de dedo em invocador Só pegar na costinha Baixa fio de aço Dê-dê-dê Dê-dê-dê Dê-dê-dê-dê Boarga, Boarga Boarga, Boarga Será que eu não consigo invocar os bichos ainda? Acho que eu só posso invocar uma vez por área, né? Foda, já gastei Se tiver bicho chato aqui, fodeu Vamos subir, vamos subir E essa parzinha daqui Será que isso é para andar naquele lugar que a gente está? Oi, meu chato Tem negócio lá do outro lado também Ataque os bichos ali, né? Não tem como invocar os bichos, velho Nossa Ai Mata, Mata Errei Desce aí, porra Vamos brincar aqui Opa, adquiri materiais Tem alguma coisa aqui Opa, tem roninha dourada aqui Tem um bicho lá do outro lado, então nós não fomos para lá não Aqui nós voltamos para o lugar que a gente veio Aqui tem o loot Ah Não, tem escadinha aqui Pronto, morreu, morreu Alguma coisa aqui Alguma coisa aqui Tem nada aqui, não? Tem nada aqui, não? Quando eu dou uma varada Fechado Tem nada aqui Tem nada aqui Tem nada com isso Será que tem mais alguma face aqui, mano? Só que a tronha lá em cima deve ter. Ok, tá aqui. O que é isso? Tem que subir, ler de novo Será que é pra ir pro outro lado lá, né Que tem mais inimigos da plana Brabuleta Opa Tem uma cara de graça aqui É bom, me sinto à vontade Ainda tem 5 mil Foda Tem essas beiradinhas aqui Mas é cheio de beiradinhas aqui nessa porra Nossa, não vou brincar com esse trem não Tira sangue pra caralho Errei Errei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, mano, esse bicho não é mais demais pra morrer Não, eu não vou matar essa porra, não Ih, tem um safado ali, ó Vira não, vira não Ah, me alcançou, hein Vamos, foda-se Vamos subir E vamos subir Esse golpe ali é legal Beleza, mais de lamina gênia Pode ser, queridão Isso Já vi que tem um itemzinho ali Mas, churro Oh, uma bizarinha Caraca, dá pra descer aqui? Aí, deu um ataque aqui sem querer Por aqui mesmo Nossa, mané Olha que bosta Cai não, pô Meu controle começa a andar sozinho, fodeu Vamos lá Não tô enxergando direito Acho que eu não tô na rede Não, cai Não, não Não, não Pronto Pronto Ai, pegou só nenhum Tem outro O bicho tá sempre tristinho aqui, ó Chicote? É pra fazer umas brincadeiras sadias? Um cicocinho, pegou um cicocinho Opa, chama mais um local de graça Só gosto, então Não consigo subir de nível ainda Sai fora aqui, ó Inimigo forte, aí foda, hein Eu vou ligeiro Olha ele aqui Vai, é dois Ui Ah, nem ligado Ai, caralho Ai, olha como é que ele se fode, ó Solta, solta Ele veio, mano Isso daqui não era planejado, véi Ah, tem como subir E a porra do bicho não largou o osso, não, véi Tá lá atirando em mim até agora Será que tem alguma coisa aqui? Se eu cair aqui embaixo, não é possível que vai ter nada aqui Olha lá, tem área pra caralho aqui Dá um barulho Ah, que barulho é esse? Ai, caralho Porra Sai, mano Sai, mano Caralho Ah, morre não Maldito, véi Do nada E o outro veio também Ah, mano E o outro veio também Ah, mano Não, não Bate nela não Tá só Não, não Sem inimigo adiante Ah, mas é cheio de borda aqui Será que tem uns bagulho Aqui não é não Ah, tem boss ali, véi Ah, meu boss Já sei que vai dar bosta Eu não consigo chamar Eu tô sem todos os frascos Ah, ele aí é foda Errei Errei, errei Calma Oh, porra Oh, caralho Momento errado Não, ia tá com o zoeão vermelho Nervoso Toma Toma Sai Sai Matou Foda-se Começou a chover pra caralho Ah, liberou conquistinha Subi de novo, véi Subi de novo, véi Opa Ah, vai pra 95 Não vai nem pra cima Que isso Que bosta Ah, manéia Foda Tá querendo deixar esse trem Pelo menos em 100 Pra não conseguir usar aquele bonecão Jogo Não, véi Jogo é punitivo demais Essa porra Por que que é que eu pôs isso aqui Onde é a espada que eu peguei Ah, não droppou Ah, droppou isso aqui Lendarem Essa, acho que é essa mesmo Eu preciso de o que pra usar? 40 de força Nossa, cê tá doido É 100, mano, é que bosta Vem conversar com aqui, véi Maldito, tá em cima de novo Puxar a alavanquinha aqui Dá um tanto de inimigo ali, né, véi Isso que é foda Será que dá pra passar direto Em todos? Não tá afim não, véi Não dá pra chamar o cavalo aqui Dá uma raiva, véi Enquanto cê bate nos bichos Fica com o chapo de life, véi E arranca sangue, véi Essa porra Nem matar a cabeça de abóbora não Vem embora Ah, dando cruzada, rapaz Ah, mano, de novo esse bosta Vai ficar lá em cima Toma Agora foi mais Foi mais easy Vai, cadê Ali em cima É aqui, ó Já tá esquecido Cheio de bicho, véi Errei Errei Vai, enemigo, porra Tão tanto de bicho em cima de cê O burro do caralho Ah, seu bosta Caralho Não deu nada Não deu nada Vamos lá conversar com o cara Alá, filhão Vai, filhão Vai, arralar e resgatar a Irina Vai, querida Vai, sim Vai, sim Vamos lá Vambora Quanto do sacrifício Ela naquele primeiro lugarzinho Irina Como é isso? Minha filha merece a culpa, eu escolhi a responsabilidade contra minha filha E... Eu vou procurar, eu vou procurar os responsáveis por isso Eu vou procurar eles, resta seguro Eu vou procurar eles Eu vou procurar os responsáveis por isso Eu vou procurar eles, resta seguro Felizmente, queridão É difícil mesmo Nossa senhora, só foi eu elogiar meu controle as merda Não, peraí Vou descansar aqui um pouquinho Valeu galera, vou fechar a live aqui